Já de volta então do nosso comercial, agora vamos bater um papo então com a Thaís. Gente, preste atenção, vagas, vagas gratuitas para o ensino médio integrado ao técnico 2022. Olha a novidade, Sesc Senac, de mãos dadas, sempre, e trazendo sempre o melhor para vocês. Prorrogado prazo para inscrição até sexta-feira. Olha só, gente, mais uma oportunidade para vocês, então, se você não ficou sabendo, né? Então agora você tem a oportunidade de fazer a inscrição e fazer os cursos gratuitos. Tanto o Sesc quanto o Senac, sempre pensando em vocês. O dinheiro está curto? Às vezes tem pessoas que nem tem o dinheiro também aí no momento, né? Não tem mesmo. Então, olha a oportunidade de você fazer o curso gratuito. Boa noite, Thaís. Boa noite, Tamir. Tudo bom? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Sempre uma enorme satisfação estar aqui com você. Olha, eu sempre falo que quando o Senac e o Sesc entram em contato com a gente porque precisam divulgar algo, porque é muito importante. É claro que nós abrimos as portas para que vocês venham e tragam as novidades. Com certeza. É de interesse da comunidade. Claro. A gente está aqui para falar um pouquinho. Exatamente. Então ela está aqui com a gente e vai falar. Por que foi prorrogado? Nós prorrogamos para dar mais oportunidade de que as pessoas fiquem sabendo dessas vagas gratuitas, né? E possam correr lá no Sesc e no Senac e se inscrever e participar do processo seletivo para essas bolsas. Agora, como que funciona tudo? Quais são os cursos gratuitos que vai ter no Sesc e Senac? Nós teremos esse ano, então, o lançamento do Ensino Médio integrado ao técnico Sesc e Senac Paraná. É uma novidade aqui em Moarama. E nós conseguimos aí cinco vagas de bolsas gratuitas para participação no nosso Ensino Médio. Então esse processo está aberto até na sexta-feira, dia 21. Para participar é só ir até o Sesc ou o Senac para poder fazer a inscrição. O edital com os critérios para esse processo seletivo está disponível no site tanto do Sesc como do Senac para que as pessoas já levem a documentação toda certinha e poupem tempo na hora de chegar lá nas unidades para poder fazer a sua inscrição e concorrer a uma bolsa. A inscrição vai ser feita lá? Feita no Sesc ou no Senac. Então não será feito, no caso, via site ou coisa assim? Não. No site está disponível apenas o edital para que as pessoas tenham conhecimento dos critérios para participação, mas a inscrição é presencial ou no Sesc ou no Senac. Então, essa inscrição, hoje é quarta-feira, amanhã quinta, então as pessoas podem ir lá fazer a inscrição? Podem ir até na sexta-feira. Não deixar para a última hora, lá na hora do curso? Exatamente, né? Tem que... Aliás, o curso não começa sexta, a inscrição que vai até sexta. A inscrição vai até sexta para que a gente tenha tempo de fazer todo esse processo ainda. E saber, claro, quantos alunos, né? Isso, até o início das aulas, que é dia 7 de fevereiro. Dia 7. Então você tem até sexta-feira, que horário? Até as 17? Até as 18h30, lá no Sesc e no Senac também fica um pouco mais à noite também. Olha só, gente, até isso. Estão deixando até o horário, então foi esticadinho um pouco aí para vocês fazerem inscrição. E já tem pessoas inscritas, muitas. Já tem pessoas inscritas, mas a gente ainda vai receber os interessados. Vai carimpar mais umas pessoas aí para valer a pena mesmo esse curso. É bem importante que as pessoas vão até o Sesc e o Senac para conhecer a nossa estrutura, conhecer a metodologia, como que vai funcionar esse ensino médio integrado ao técnico e possam conhecer e ter essa oportunidade de participar. Exatamente. E o horário do curso? O curso será no período da manhã, o ensino médio, normal, com todo o currículo obrigatório e preparação para o vestibular e Enem. Sim. E a tarde será o ensino técnico. Não serão todas as tardes, mas terá esse ensino técnico feito pelo Senac com essa metodologia voltada para curso de informática para a internet. Então para desenvolvimento de sites, desenvolvimento de aplicativos, é a profissão, assim, tendência, eu não falo nem do futuro, é a tendência do momento. E é tarde mesmo. E hoje o jovem que sai do ensino médio, com essa formação técnica, já sai à frente no mercado de trabalho. Esse é um dos grandes diferenciais do nosso curso, que ele tem essa formação do ensino médio e também do técnico. Além disso, o nosso ensino médio já vai estar voltado para o novo ensino médio, que além do currículo obrigatório, tem também os projetos, o projeto de vida e a educação financeira para esses jovens. Ótimo. Agora, esses jovens, quais são as idades? Pode participar os jovens que já concluíram o nono ano em 2021, que vão ingressar no primeiro ano do ensino médio em 2022. E que não estão trabalhando, lógico. Isso. Que você não tenha trabalho ainda. Sesc e Senac que vão oferecer esse curso para vocês, para que você possa trabalhar depois. Exatamente. E o comércio está precisando de pessoas assim. Então, façam o curso, não percam tempo. Já que tem curso gratuito, a gente só Sesc e Senac mesmo, para dar curso gratuito. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar, aproveitar mesmo. Mais alguma coisa a respeito do assunto? Só convidar todo mundo a se informar. Tem todas as informações no site do Sesc e do Senac. E as unidades aqui de Moarama também estão à disposição para tirar todas as dúvidas, para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso ensino médio integrado ao técnico Sesc-Senac-Paraná. É isso aí. Agora, para o ano 2022, muitas novidades no Sesc? Sim, este ano nós estamos a todo vapor. Já voltamos, né? Já voltamos. Eles voltaram, nós também. É isso aí. O ano já começou. Não tem essa de o ano começa depois do carnaval. Não, para nós não. Já começou com tudo, né? Mas é assim que a gente gosta. A unidade já está com a recriação de férias em funcionamento. Ah, já? Então, já estamos com as crianças lá, com todas as atividades, seguindo, é claro, todos os protocolos de prevenção à Covid-19 para que nós não tenhamos problemas. E é uma delícia voltar com uma unidade cheia de crianças, assim, né? É uma alegria diferente. Então, a colônia de férias funciona assim. Vocês tiram férias, tiram os dias para descansar. Sesc fecha tudo. Vocês retornam do descanso, né? De uns dias, que eu não sei quantos dias vocês tiraram também de folga. Eu sei que não é muito. 20 dias. 20 dias? Começa o período de Natal e Ano Novo. Ah, já é mais ou menos que nem a gente. Daí vocês voltam. Daí que vai começar a colônia de férias, então. Agora vocês já estão com a criançada. Já estamos. Começou na segunda-feira. Ai, que bom. Dia 17. Vai durar duas semanas. Então, até dia 28 de janeiro. Quem quiser, a gente ainda tem vagas, né? Para crianças de 4 a 12 anos. Então, quer deixar seu filho para fazer uma atividade recreativa, pedagógica, de qualidade, com os nossos monitores, com os nossos orientadores, leva lá no Sesc, que com certeza as crianças vão aproveitar e brincar muito. E também tirar um pouquinho do celular, da frente do computador, do videogame, para que eles possam interagir de forma saudável nessas férias. Mas é verdade. Muitas crianças, porque o dia que você veio aqui, você fez esse convite, né? Sim. Falando para os pais, que no Sesc é ter a colônia de férias. Muitas crianças, deu para preencher ou ainda dá para fazer mais alguma coisa? Deu para preencher, só que a gente ainda consegue atender dentro da nossa capacidade. Dá para encaixar mais o seu filho lá. Isso, né? Seguindo ainda os protocolos, a gente ainda consegue atender mais algumas crianças. Mas é bem pouco. Se tiver interesse, corre lá no Sesc. A gente tem vagas para a segunda semana ainda, que começa na segunda-feira. Ótimo. Às vezes você nem sabia dessa colônia de férias, então dá para dar uma ligadinha no Sesc e ver se tem um espaço ainda para você levar as suas crianças lá. Como que funciona essa colônia de férias? Vamos falar para os pais que não sabem. Sim, a colônia de férias é para crianças de 4 a 12 anos. Ela funciona no período da tarde, da 1h30 às 5h30. E tem diversas atividades lúdicas, regreativas, pedagógicas, para que as crianças possam realmente interagir, jogar, brincar e se divertir durante as férias. São atividades pensadas. Tem os nossos monitores, tem os orientadores. E é para que as crianças tenham essa diversão durante o período das férias escolares. E os pais também têm um pouco mais de tranquilidade para aproveitar o descanso, né? Claro. E o custo, Thaís? O custo, ele é R$60,00 para quem é dependente de trabalhador do comércio e R$100,00 para quem não é. Então o valor é bem acessível, com o lanche incluso já. Tudo certinho. Tudo certinho. É que, na verdade, esse valor já é para isso, né? Tem os monitores e daí também tem os lanchinhos. É isso aí. A criançada sai feliz da vida. Lá se aproveitam bem. Aproveitam. Vocês mexem também com tinta, essas coisas. A criança vai para casa toda pintadinha. Não, a gente tem esse cuidado também, né? De não devolver a criança assim. Mas tem bastante... Mas ela se pinta. Sim, tem bastante atividades diferenciadas. E também as crianças são divididas em grupos, né? Elas não ficam todas juntas. Nós temos pessoal suficiente para não gerar aglomeração de forma alguma. Quem conhece a unidade do SESC sabe que nós temos bastante espaço. E todas as crianças são divididas conforme a faixa etária, com as atividades mais adequadas para a idade dela. Agora, vamos imaginar que a Covid avance. E daí? Nós não queremos isso, né? Claro que não. Nem pensar. Mas nós estamos de olho em todos os decretos, todos os dias acompanhando. Até então está tudo em ordem. Até então está tudo em ordem. Mas ainda assim, se houver alguma restrição, a gente está preparado para adaptar as nossas atividades, como nós fizemos já o ano passado, né? É que você tem bastante espaço lá, então as crianças ficam bem espalhadinhas. A gente consegue remanejar e atender. Uma bem lojinha da outra. E sempre seguindo todas de máscara o tempo todo, álcool gel em todos os pontos da unidade. Então a gente segue com o máximo de cuidado para evitar esses transtornos. Verdade. As crianças são bem responsáveis com máscaras. Elas não querem pegar o Covid de jeito nenhum. Eu observo isso, onde eu vou. As crianças sempre com máscara, eu falo assim, pode tirar. Não, não, não posso tirar. Tamires, elas cuidam mais que os adultos. Claro que cuidam. São mais responsáveis. Sim, e é uma gracinha. Então realmente eles cuidam e brincam com a máscara tranquilamente. Sim, se entendem. Isso que é importante. Algo mais importante do Sesc esse ano? Bom, nós estamos com todo o planejamento dos nossos eventos, a nossa corrida de rua. Está tudo de pé. Em abril, por enquanto está tudo de pé. Esperamos que continue assim. E nós vamos retomando todas as atividades. A academia já retornou também. O nosso estúdio de pilates. Ai, que bom. Educação infantil volta em fevereiro também com as crianças. Então estamos seguindo com o planejamento normal, né? E com os cuidados e esperamos que continue assim. Mas vamos acompanhando os decretos também. Todo final de ano, eu vejo que o Sesc faz a campanha no material escolar, né? Vamos saber como que é essa campanha de material escolar, porque esta campanha ajuda que... Quais são as crianças ajudadas com o material escolar arrecadado pelo Sesc? Então vamos saber isso e outras coisas mais do Sesc. E daí? Como que vai funcionar? Vamos falar do material escolar, porque acho que é a tua próxima campanha, né? É a próxima campanha. Nós vamos iniciar agora no final de janeiro. Então a ideia é arrecadar itens de material escolar que a gente possa doar para as crianças que estão em instituições... Crianças carentes. Isso. Ou que são atendidas por instituições, né? Aqui na cidade de Moarão. Então são arrecadados itens como cadernos, estojos, mochilas, canetas, lápis de cor. Por tudo que possa ser aí item de material escolar. Agora, essa campanha, como que funciona? Vai ser... As caixas vão ser colocadas... Eu acho que falo caixas, né? Porque são... Às vezes é muito material escolar, então tem que ser colocado em caixas. Vai ser deixado em lojas, mercados? Como será? É, a gente tem o posto de coleta no SESC e no SENAC e também nos nossos parceiros no Tiro de Guerra e em todas as empresas, escolas que tenham interesse em ser parceiros da campanha. Isso, né? Então nós fazemos contatos já com alguns parceiros que nós temos que participaram da campanha ano passado. Tivemos muitos parceiros... Ai, que bom. Entre escola, comércio, empresas, enfim, diversos segmentos participando. Então a gente já vai nesses parceiros que participaram. E também outros que quiserem participar da campanha este ano, a gente está à disposição. É só fazer contato com o SESC que a gente leva a caixa com o material de divulgação para que as pessoas possam fazer essa arrecadação. Aí a partir disso, nós arrecadamos esses postos de coleta, fazemos a triagem, a contagem e destinamos para as instituições cadastradas. Quanto tempo de coleta? E daí as aulas... Eu não sei quando que as aulas estão retornando também, né? Vocês têm que fazer tudo isso em tempo para que as crianças possam ter acesso ao material escolar para a aula, no caso, para estudar. As aulas iniciam em fevereiro, porém a nossa campanha se estende até março para que a gente consiga ter um tempo melhor de arrecadação junto aos parceiros, né? Então, à medida que a gente vai recolhendo as doações, nós já vamos destinando para as instituições. Nós não aguardamos o final da campanha. Nós vamos já recolhendo e fazendo repasse para as instituições. Vocês ajudam sempre as mesmas instituições ou vocês vão colocando outras? Depende do volume de arrecadação. Então, por isso que é importante, quanto mais a gente conseguir arrecadar, mais instituições a gente consegue ajudar. Já temos as instituições que normalmente nós já atendemos, porém, todo ano tem novas instituições que nos procuram, né? E desde que tenha o cadastro, o CNPJ, tudo certinho, a gente consegue atender. Mas, para isso, a gente precisa de cada vez mais do assunto. Sim, é verdade. Agora, as pessoas, então, quem está aí nos ouvindo, que trabalha numa instituição, que está à frente, né? Que é presidente, às vezes, numa instituição, ela não sabe disso. Como que ela faz, como que ela deve proceder para fazer parte deste material escolar no mês de janeiro, que começa a campanha final de janeiro e o material escolar é passado fevereiro e vai à campanha até mês de março. É só procurar pelo SESC, que a gente informa direitinho como fazer o cadastro, é bem simples, para que a gente consiga, daí, fazer o repasse para a instituição. Só entra em contato comigo ou com a nossa técnica de ação social. Daí faz o cadastro direitinho. Isso, para que a gente possa destinar as doações. É importante ter um CNPJ, a instituição. Verdade. Bom, SESC todo ano tem corrida, né? Eu já registrei minhas corridas do SESC. E bem cedinho, sete horas da manhã, nem era sete horas da manhã, já estava na rua. E é muito importante. Será que nós teremos a corrida esse ano? Ano passado teve? Ano passado não teve. Não teve. Nem ano retrasado, nem 2020, nem 2021. Esse ano pode ser que tenha. Em 2020, a nossa corrida foi cancelada na semana, porque foi realmente quando explodiram os casos de Covid. Foi, foi. E a nossa corrida seria naquele final de semana. Sim, porque a corrida é em abril, né? Isso. Então, a gente cancelou um pouco em cima da hora e depois a gente sabe o que virou a pandemia, né? É, o que virou. Ano passado ainda a vacina não tinha chego para todo mundo, então ainda estava bem complicada a situação em março, abril. Então, também nós fizemos outras provas virtuais, outras provas online que a gente realizou, adaptou. Mas esse ano, acredito que a gente consiga retomar com a nossa prova presencial de corrida de rua. E já tem data. É 10 de abril, domingo. A gente espera você lá, Tamir. 6 horas da manhã já estaremos lá, com toda a equipe, preparando a estrutura para que os atletas possam fazer essa primeira largada, que é 7h30 da manhã. Verdade. Eu vou falar uma situação, eu não lembro o nome correto, mas tem uma situação também, eu acho que é do Sesc, é em movimento das empresas, é cedinho, entrar em movimento, não sei se é do Sesc, mas antes de começar os trabalhos, fazer todo um exercício físico? O dia do desafio. Dia do desafio. O dia do desafio, exatamente. Obrigada, Michel. O dia do desafio acontece em maio e ele é uma mobilização mundial para um incentivo à atividade física. Então, o Sesc realiza esse trabalho, o Sesc é o embaixador do dia do desafio no Brasil, e nós realizamos esse trabalho com o intuito de mobilizar o município todo aí, para que as pessoas abandonem o sedentarismo. Então, o desafio é um pontapé inicial para que as pessoas consigam iniciar e manter uma rotina de atividade física. Então, daí nós vamos nas empresas, nas escolas, na praça, o negócio é mobilizar todo mundo. Entra em ação. Isso vai acontecer. Isso acontecerá. Acontecerá. Ano passado aconteceu de forma online também, fizemos bastante ações nas redes sociais. Então, o intuito é não deixar as pessoas paradas, mesmo cada um na sua casa ali, fazendo seu exercício, para abandonar o sedentarismo. E a data? A data é sempre na última quarta-feira do mês de maio. Então, varia um pouco ali a data, mas sempre na última quarta-feira. Olha que bacana, gente. É o dia do desafio, então. E sempre funcionou, né? Sempre deu muito certo. Sim, o pessoal adere. É um dia feliz, um dia muito gostoso, que todo mundo entra em movimento. Todo mundo adora essas ações que mexem com a galera. Então, é um dia muito gostoso de realizar. Isso acontece só pela manhã ou é o dia todo? O dia todo. É o dia todo. Do dia todo. É. Então, isso é bom. O povo fica bem animado e feliz, né? E os clientes que chegarem na loja, tem que entrar também em movimento ou não? Fica à vontade, né? Aqueles que querem participar, a gente está ali, os que não quiserem também. Mas a gente faz o convite para todo mundo. Isso é bom. Muito gostoso. Algo mais que você queira deixar aí? Vamos falar um pouquinho da campanha da dengue também. Essa não pode ficar de fora. Porque muitas pessoas, acho que a maioria se preocupou só com o covid. Exatamente. Esquecer da dengue. E a dengue, eu acho que estava mais forte do que o covid. E agora, além de covid, tem H3N2, que é mais uma preocupação, que também sobrecarrega o sistema de saúde. É tipo uma virose, né, Thaís? É. São muito semelhantes, né? O covid e a gripe. Com tosse, com febre, garganta. Isso. E também, aí ninguém merece a dengue também atacando. Então, o que a gente puder fazer para evitar esses casos de dengue, é uma coisa a menos, para que todos possam se preocupar. A ideia da campanha da dengue, do Sesc Paraná, ano passado já foi realizado, através do aplicativo do Sesc, em que tem um ícone da campanha da dengue. As pessoas baixam esse aplicativo e colocam a foto do antes e depois do foco eliminado. Aí, tem uma competição saudável para saber quem é a pessoa que mais eliminou focos e também qual o município que mais eliminou focos no Paraná. A ideia é que os 399 municípios do Paraná participem, porque a dengue está aí, tem casos confirmados em mais de 100 municípios do Paraná, então é mais de um terço dos municípios com casos registrados de dengue. Então, é um sinal de alerta, até porque as pessoas, às vezes, podem pegar o covid e dengue junto. Então, o caso acaba se agravando mais ainda. Misericórdia, tomar que isso nunca acontece com você. Horrível. É isso. Porque, nossa, falaram para mim esses dias assim, você vê uma pessoa com covid na UTI e eu falei assim, não vi, não quero nem ver, eu falei assim, não, porque é horrível. Agora, imagina com os dois. Diz que é meio parecido, né? Sim, é febre, indisposição no corpo, como cada um reage de uma forma. Sim, corpo muito dolorido, dói muito, então diz que eles são bem parecidos, que muitas vezes você pode confundir, você está com dengue e acha que está com covid. E só fazendo os exames para descobrir. Isso, porque hoje em dia a primeira coisa que vem à cabeça é o covid, né? Porque só se fala de... A gente já pensa que está com covid, mas pode ser outras coisas. Então, se a gente pode cuidar e evitar a dengue, vamos fazer a nossa parte, cada um utilizando o aplicativo, é uma forma lúdica de a gente conscientizar toda a população e todo mundo ajudar, se todo mundo cuidar do seu quintal ali, a gente consegue vencer e eliminar esse mosquito que dá trabalho. Vamos repetir então essa campanha? Acho que vale a pena. Preste atenção, gente. A campanha da dengue do Sesc. Sim, a campanha da dengue do Sesc será lançada no dia 31 de janeiro, oficialmente, no aplicativo do Sesc Paraná. É só baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu celular. E lá tem o ícone da campanha contra a dengue. Lá nesse ícone é só você se cadastrar e postar a foto do antes e depois do foco de dengue eliminado. Teremos aí uma premiação especial com troféus e medalhas para a pessoa que mais eliminar focos de dengue e também para o município. Detalhe, Tamires, ano passado o Moarama foi o município que mais eliminou focos no Paraná. Então, vamos manter esse ranking aí, né? Eu deixo o convite aqui para que todos participem, todos os municípios estão convidados a participar junto conosco para que a gente consiga fazer essa força tarefa, conscientizar a população e eliminar esse mosquito que tanto causa transtorno para todo mundo. Agora vou falar novamente como que eu faço para participar disso. É só acessar o aplicativo do Sesc Paraná a partir do dia 31 de janeiro, que será o lançamento oficial da campanha. Baixe o aplicativo na sua loja de aplicativos do celular. Se cadastra, o cadastro é bem fácil, só vai um e-mail e a data de nascimento. E depois é só postar o antes e depois dos focos eliminados. Pode eliminar quantos focos você quiser. Então, por exemplo, se você tem um pratinho na planta que está lá juntando água, você coloca a areia no pratinho, pronto, o foco está eliminado. Tira a foto do antes, tira a foto do depois, coloca no aplicativo e você vai começar a pontuar. E aí a gente vai ter essa premiação especial para a pessoa que mais eliminar e para o município que mais eliminar. Então, se o Moarama conseguiu conquistar isso aí ano passado, entre todos os municípios do Paraná, acredito que a gente consiga manter e eliminar muitos focos esse ano também. Verdade. Não dá para falar o prêmio? O prêmio é, a gente vai ter troféus e medalhas para aqueles participantes que se destacarem aí. Então, a gente faz um evento especial para poder fazer essa premiação. Na outra, foi homem ou foi mulher que levou o prêmio? Foi uma mulher. Uma mulher? Sim. Eita, mulherada. Mas foi bem concorrido. O pessoal entrou na brincadeira mesmo. Eu acho bacana, os jovens, os meninos, eles gostam, eles são bem competitivos. Sim, então... E é gostoso, né? Você está ali fazendo um bem no seu município. Nossa, muito, muito. Mas de uma forma lúdica, gostosa. Então, a ideia é essa do aplicativo, que a gente torna... E também conscientizar as crianças. É uma ferramenta a mais para que a gente possa, junto com os agentes de endemias, que já fazem esse trabalho nos municípios, que venha fortalecer essa conscientização contra a dengue. Verdade. A conscientização, saber o quanto que é grave, né? Sim. Mas a gente fica muito feliz. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o teu recado, então, para todos de casa. E não esqueça do curso gratuito. Gente, são cursos gratuitos maravilhosos. Sesc e Senac, sempre juntos. Fique à vontade. É isso. Deixo o meu convite para que todos venham conhecer o nosso ensino médio, integrado ao técnico Sesc e Senac Paraná. As inscrições para as bolsas gratuitas, lembrando, são até o dia 21, próxima sexta-feira. Então, corre lá que ainda dá tempo. Os editais estão disponíveis no site do Sesc e do Senac, para que você saiba os critérios para poder participar. A nossa colônia de férias ainda tem vagas, então, se quer colocar as crianças para fazer uma atividade bacana, agora no período de férias, crianças de 4 a 12 anos, é só procurar o Sesc. E também a nossa campanha da Dengue, que será lançada no dia 31 de janeiro, que vai ser esse mutirão de conscientização da nossa população. É só baixar o aplicativo do Sesc Paraná a partir do dia 31 de janeiro e começar a eliminar os focos. Então, vamos todos juntos nessa missão que a gente vai conseguir deixar a nossa cidade em destaque, de novo, nessa campanha e também eliminar o mosquito aqui do nosso município. É isso aí. Muito obrigada. Sempre que precisar do programa da Tamiris, fique à vontade. Eu que agradeço. Eu vou para o comercial e, na volta, estarei na minha cozinha.